Avançamos para uma informação de última hora, o Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. No Polo Norte estamos, cuidado, eh? Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar directamente do Polo Norte. Depois de uma viagem muito comprida, desde Sintra. Está muito frio. A neve é branquinha. O treno do Pai Natal acabou de levantar-vos. De levantar-vos. Para levantar-vos presentes as finças, ven? Que coño digo, tío? O belguillo de barbas blancas está muito bem disposto. As reinas também estavam animadas e prontas para que, que, viajem. Viajem, deve ser viajem, não? O treno levanta um saco gigante cheio, cheio, de presente coloridos, vai boar bem de presa para conseguir viajar por todo o mundo. O pai, o pai, o pai natal, está ansioso para descender para as nossas chaminias e levantar alegrias. E meninas e meninas? Ah, menina, la menina, la menina mais linda. E por agora, estudo nesta reportagem em direto do Polo Norte. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.